Foram três carros recuperados e três armas de fogo apreendidas por policiais do 8º Batalhão em Aparecida de Goiânia. Um dos carros, que já tinha sido clonado e era usado por bandidos em roubos, caiu dentro de uma vala no Jardim Miramar. Os próprios criminosos jogaram o carro no buraco para fugir da polícia. Dois conseguiram escapar. Uma menor que estava no carro foi apreendida. Eles já tinham roubado este outro veículo de cor prata que foi recuperado. Em uma outra ocorrência, a polícia encontrou mais um carro roubado, desta vez em uma perseguição no Jardim Belo Horizonte. Este aqui é um dos carros que foi roubado e recuperado aqui em Aparecida de Goiânia. O roubo aconteceu por volta de 10 horas da noite na região da Vila Brasília. Aqui dentro estava uma jovem dona do carro. E eles recuperaram, a polícia recuperou o carro, já no Jardim Belo Horizonte, próxima à rodoviária de Aparecida de Goiânia. Ela passou quase uma hora de terror. Foi mantida refém. E ela contou o seguinte, que dois bandidos que estavam aqui dentro, fizeram ela refém e falavam o tempo todo que ia matá-la. Se ela não dirigisse o carro. Porque eles descobriram que o carro é automático. E eles não sabiam como conduzir o veículo. Então, obrigaram ela, dona do carro, que já tinha entregado as chaves para os bandidos, a dirigir. Ela ficou aqui com uma motorista e um ladrão, lá do outro lado do passageiro, com uma arma apontada para a vítima, pedindo que ela fizesse o que eles mandassem. O outro veio aqui, para o lado de trás. E ficou também falando ao celular o tempo todo com outra pessoa. Os dois foram abordados pela polícia. Um conseguiu fugir. E o outro, é esse aí, foi preso em flagrante. Segundo a vítima, o Anderson Soares é quem segurava a arma enquanto ela dirigia. Agora, ele está preso. Nessa outra ocorrência, foi localizado o veículo durante o patrulhamento de rotina e também apreendido uma arma de fogo. Além do número do nosso centro de operações, que é o 190, nós temos um telefone funcional, que ele funciona 24 horas por dia. É o telefone do CPU, do 8º Batalhão.